Oi, tudo bem? Mais uma aula aí, né, de Pró Maria e Anderson, a gente juntos mais uma vez nesse momento aí de aprendizagem e vamos continuar com o nosso tema da semana que são os seres vivos. Aprendemos aí, né, terceiro ano, tanta coisa bacana essa semana sobre os seres vivos. Aprendemos aí sobre Vinícius de Moraes, já cantamos, já recitamos aí poemas. Nossa, a semana aqui, ó, tá show! Animado, Anderson? Anderson tá animado. Lembre-se que Anderson ganhou na Mega Sena, né, porque tanta animação, né, que ele veio aqui na segunda-feira com toda a animação do mundo e o nome disso aí é Mega Sena que Anderson jogou e ganhou e ele não quer dividir o dinheiro com a gente. Vamos lá para nosso slide, slide, o nosso querido slide. Vamos lá, seres vivos, né, vamos continuar com o nosso tema aí da semana, hoje aula 44, dia 12 do mês 5 de 2021. E que dia da semana é hoje? Quarta-feira, Anderson, já meio de semana aí, todo mundo empolgado, né, gente? Nossa área de conhecimento interdisciplinar, hoje é o quê? Ciências humanas. Vamos lá, terceiro ano, para mais uma aula e a empolgação lá em cima. Bom, antes de começar, né, todas aquelas coisas que a Pro traz aí para vocês, ela vai fazer alguns questionamentos, né? Vamos ver se hoje teve alguém aqui que eu não vou dizer quem, né, se esse alguém aqui estudou e está afiado aí com o assunto. Você conhece a história de sua família? Você conhece, Anderson, a história de sua família? Pois é, eu também conheço a história da minha família, da minha família, geralmente temos o quê? Duas partes, né? Duas... A família que a gente diz, ah, a família é parte do meu pai, a família é parte da minha mãe. Então, a gente geralmente tem a família paterna e a materna. E você, Anderson, você sabe o que é memória? E aí, é memória de celular? O que será memória? Será que só o ser humano tem memória? Será que todo ser vivo tem memória? E você, Anderson, você sabe o que é identidade? Sabe o que é identidade? Existe, será, gente, uma diferença aí entre memória e identidade? Ou memória e identidade é a mesma coisa? Vamos aprender aí nessa aula de hoje sobre o que é memória, sobre o que é essa história, né, da nossa família, sobre o que é identidade. Será que identidade, Anderson, é só o nosso RG que a gente aprendeu aí na aula passada? Será que é só isso? Ou será que tem mais coisas aí por trás disso, tá? Bom, qual a diferença do homem, né, para os outros animais? Aí a primeira coisa que a gente sabe é que o homem, ele o quê? Ele pensa. Então, nós pensamos antes de agir, né, pensamos para fazer as coisas, pensamos sobre o que vai ainda acontecer, sobre o nosso passado, fazemos o quê? Planos. O que mais? Qual será a diferença do homem para esses outros animais, né? Porque ele tem o quê? Inteligência. Então, esqueçam isso. Ai, fulano, eu sou burro. Não, burro é um animal, tá? Todos nós temos o quê? Inteligência. Só que tem um detalhe, Anderson, tá? Cada um tem um detalhe. Qual? Cada um, na verdade, desenvolve uma inteligência diferente, uma habilidade. Então, por exemplo, a Pro, ela não sabe libras. Então, Anderson aqui, ó, arrasa. A Pro só sabe, oi, tudo bem? E girafa, né, que é assim, pescoçuda? Pronto, aprendi isso. Pronto. Isso é a inteligência. Então, a Pro, ela vai saber algumas coisas, mas só que Anderson sabe outras que a Pro não sabe. E você aí sabe coisas que provavelmente nem eu, nem Anderson sabemos. E isso é inteligência. Ser inteligente não é saber tudo sobre tudo. É saber sobre alguma coisa. Então, se você sabe sobre alguma coisa e sabe bem, você é inteligente. É aí que tá a importância das aulas. É aí, Anderson, que tá a importância de estudar pra minha aula. Tô puxando a orelha de Anderson. Por quê? Porque você vai ficando ainda mais inteligente. Você começa a pensar e vai ficando ainda mais inteligente. Consciência. É quando a gente faz alguma coisa, a gente já fica pensando, né? Ó, já aprendi pensando também em libras. Ah, vocês estão aprendendo várias coisas aí também em libras, né, com Anderson? Consciência sobre a ou coisa que a gente fez. Uma coisa boa ou ruim. Então, o ser humano, o homem, ele tem a consciência. Temos também o quê? O nosso comportamento que nos difere dos outros animais. Comportamento físico, que é o andar o quê? Ó, a gente anda ereto. Lembra que a gente falou sobre o nosso andar? Que a gente não anda mais curvado, como os macacos. E o nosso comportamento de conversar com as outras pessoas, de dialogar. Então, isso aí é uma característica comportamental. Planejar. Nós planejamos alguma coisa. Pensamos e planejamos sobre algo. Ah, eu vou fazer uma viagem daqui a duas, três semanas. Eu planejo. Eu vou pensar na roupa. Ah, não. Daqui a um mês é o meu aniversário. Aí eu quero arrumar meu cabelo pra ficar bonitinha no dia do meu aniversário. Então, isso é planejar. Pronto. Amanhã, quinta-feira, aula aqui, né? Nós estaremos aqui, mais uma vez, com aulas pra vocês. E aí, o que é que vocês irão fazer? Planejar como vocês irão assistir essa aula. Eu planejo a aula pra vocês, né? Eu tenho todo um suporte por trás de mim. Pro Vânia, nessa semana que a gente vimos pro Vânia, professor Tiago e pro Adriana. E aí, que são o meu suporte, que é o quem planeja tudo isso. E aqui, depois a Pro Planeja, fazendo material junto com o Anderson. Então, isso é planejar. Se eu não tivesse a minha inteligência, se eu não pensasse, eu não iria conseguir fazer o quê? O planejar. Temos também memória. Que são o quê? As informações que ficam aonde? Na nossa cabezinha, né? Então, olha, eu posso voltar aqui, fechar o meu olho e pensar o quê? Em uma coisa que aconteceu comigo quando eu era criança. Isso é uma memória, gente. Eu posso pensar em uma coisa que aconteceu comigo há dois anos atrás. Posso pensar em uma coisa que aconteceu comigo quando eu comecei a ser professora. Anderson pode pensar aí, né? Em o quê? Cinco anos, Anderson? Mais? A memória de Anderson é boa. Ele diz que ele consegue pensar aí até quando ele era um bebê. Vocês acreditam? Será que Anderson lembra de quando ele era um bebê? Eu duvido, viu, gente? Duvido, duvido, duvido. Temos o quê aqui? A nossa identidade. E quando a PRO fala de identidade, ela não está falando daquele documento de RG. Ela está falando de quem você é. A nossa memória e a nossa identidade, elas andam o quê? Lado a lado. Porque isso é quem nós somos. As informações que eu tenho na minha cabecinha com aquilo que eu sou, que é a minha identidade. Olha que bacana. Que é uma característica aí do ser humano. E aí também eu tenho o quê? O homem, ele tem cultura. Lembra que na aula passada, acho que foi na aula passada, que a PRO falou com vocês sobre... Você precisar se relacionar com as outras pessoas. E que essa relação com as outras pessoas te dava o quê? Porque essa identidade, como você se comportava, te traz essas memórias. Então, isso é cultura. E lembra também que, ó, desde quando a PRO estava falando sobre Feira de Santana, a PRO falou sobre respeitar... E que a gente precisa respeitar a cultura do outro, a religião do outro. Que tudo isso aí também faz parte da cultura daquela pessoa. A cultura, ela na verdade... Não existe pessoa sem cultura, tá? Porque se eu interajo com outras pessoas, se eu converso, se eu participo de atividades coletivas, eu tenho cultura. Então, cultura não é sinônimo de inteligência. Cultura é aquilo que eu também sou, que faz parte de mim, tá? Vamos lá. Vamos ouvir, tá? Uma historinha aqui. Tem um macaquinho aí, que é um ser vivo. Que vai contar uma historinha, bem fofinha, Anderson. Pra vocês falando de memórias da família, tá? É uma história bem, bem engraçadinha. O macaquinho, ele é bem engraçadinho, viu, Anderson? E ele vai falar, na verdade, sobre o que é essa memória. Quais são as memórias da família? Quais são as coisas que guardam, né? Essas memórias. Então, a gente vai assistir e vamos retornar daqui a pouquinho, né? Juntinhos, como sempre. Olá, eu sou o Zé Lelé. Pois é, eu vou agora falar pra vocês um pouquinho das memórias das famílias, tá certo? Então, presta atenção na historinha que você vai ouvir. Memórias familiares. Vocês sabiam que a receita deste bolo é de família? De família! É, de família. Minha avó aprendeu com a minha bisavó e depois ensinou a minha mãe. Minha mãe, que aprendeu a receita com a minha avó, me ensinou. E aqui está o bolo mais delicioso que vocês já comeram na vida. Esse bolo é o melhor mesmo. Eu me lembro que quando era do tamanho de vocês e ficava só olhando minha avó fazendo o bolo. No final, ela deixava eu lamber a tijela e a colher que ela havia usado. Devia ser muito legal, muito bom mesmo. Depois a gente pode lamber a tijela e a colher? É, claro! Era uma época muito boa. Tenho memórias muito felizes dessa época em que brincava na casa da minha avó com meus primos, as festas de Natal. Gostava muito quando minha avó contava a história de quando os avós dela vieram do Japão para o Brasil. Bem, são somente histórias de família. Pai, eu quero muito ouvir essas histórias. Você conta para a gente? Estou muito curioso também. Podemos ouvir essas histórias? Claro que conto. É um prazer. Afinal de contas, um dia vocês passarão essas histórias de nossa família para seus filhos também, não é? Então, pessoal, que legal aí ver a receita da família da Duda. Foi muito legal o papai ensinando essas memórias. Então, você pode estar se perguntando qual a importância das memórias da família para a sobrevivência de tradições. Então, uma receita de bolo ou de algum prato, uma forma de viver, uma tradição com um amigo oculto do Natal, ou a história da origem da família que vai passando de pai para filho. Constitui a memória da família. Essas memórias em comum são importantes, porque ao compartilhá-las, nós tornamos parte desse grupo social. E aí, pessoal, geralmente, os avós gostam muito de fazer comidinhas para a gente, porque vão guardar na nossa memória. É uma forma de demonstrar carinho. Que legal! Então, além de ser uma memória individual, isto é, aquela guardada por uma pessoa e que se refere às próprias vivências e experiências, é uma memória que apresenta características da memória de um grupo social muito próximo, que é a família. É, pessoal, esse grupo social em que as pessoas se formam, onde são socializadas. Pois é, o primeiro de qual a gente começa a fazer parte. Então, temos aí uma grande influência dessas pessoas e de suas histórias e memórias para a nossa vida. Olha como é importante a gente ficar em família e guardar tantas memórias. Quantas memórias boas também nós vamos guardar desse período de pandemia, vivendo junto na quarentena em casa. Então, guarda aí, tá, pessoal? Para a gente comentar na nossa aula. Cheiro, beijo e tchau! E aí, o que é que acharam desse macaquinho aí falando sobre memórias da família? E vocês repararam que memórias, na verdade, elas são construídas por várias coisas, né? Por coisas que vivenciamos, né? Aí ele fala do livro de receita, que é, que contém, na verdade, receitas de família. E aí, na casa de vocês, existem receitas de família? Que receitas são essas? Conta aí para a própria, porque a Pró ama cozinha, né? Ama cozinhar. Anderson, ele gosta de cozinhar. Não é a cara meio de Anderson, não, né? Dá para ver. Ele gosta de cozinhar, gente! Olha só! Vamos... Comidas perfeitas. Então, assim, né, gente? A gente está precisando receber essas comidas perfeitas aí do ganhador da Mega Sena. Vamos lá. Deixa eu passar para o próximo slide. Bom, tudo o que você precisa fazer, né? Para entrar na biblioteca da sua família, que não é... Lembra que a Pró perguntou? Falou para vocês sobre biblioteca? Falou, olha, vamos pesquisar o que é uma biblioteca. Aquele local com livros. O que é que mais tem na biblioteca? É perguntar a um ente querido. O que é quem? Uma pessoa que more com você. A biblioteca da sua família é a biblioteca que é imaginária. Onde você vai escutar as informações. Aí, depois que você escuta, você vai fechar os olhinhos e imaginar. Que são as histórias da sua família. E dessas histórias, algumas, né? Você fez parte e você pode se lembrar ou não. O que você se lembra dessas histórias que contaram para você? Você lembra de algum momento que viveu com o seu pai, com sua mãe, com seu avô, com sua avó, com seu dindo, com seu tio, com seu irmão? E aí, quais são esses momentos que você lembra? Tudo isso aí faz parte do quê? Da biblioteca da sua família, né? Bom, o que vocês gostavam de fazer? O que é que vocês gostam de fazer até hoje? O que era o que vocês faziam antes e que hoje já não podem mais fazer por conta do isolamento social? Bom, e os outros seres vivos, eles possuem uma história? E aí, você acha, Anderson, que os outros seres vivos, eles possuem história? Sim ou não? Anderson, acha que existe. Vamos verificar aqui. Vamos saber agora. Lógico que eles possuem uma história, né? E aí, a gente já falou aqui sobre evolução. Vamos falar mais uma vez. Por quê? Porque a evolução conta a história de quem? Desses outros seres vivos, né? Que não conseguem verbalizar, não conseguem conversar e nem se comunicar conosco. Bom, a evolução, a gente já falou, é um processo no qual ocorrem mudanças nos seres vivos ao longo do tempo. À medida que o tempo vai passando, vai o quê? Se modificando. A gente pode olhar aí na imagem de baixo, que vem um macaquinho, ele vai, ó, lembra que a Pró falou? Ele vai, ó, crescendo, ficando em duas pés com as duas, com os membros inferiores. E aí, ele já fica bem parecido com o que a gente conhece do homem. E aí, ele já, já está bem em pé, bem ereto, né? Forte. Até que chega o homem que a gente conhece como hoje. Não é isso? Que é esse homem que sai para trabalhar. E aí, a gente chega na tecnologia. Que hoje, tudo a gente faz através de celulares, de aparelhos eletrônicos, né? Bom, essas modificações são passadas para os descendentes. Você lembra da história da girafa? Pronto. E é por isso que muitos definem a evolução também como uma descendência modificada. Que é quando eu pego essa evolução, né? Essa modificação e eu passo para o meu descendente. Que a Pró, inclusive, já falou aqui com vocês. Certo? Que foi a historinha da girafa que a gente conversou. Só que, o Pró, como é que a gente vai... A gente sabe de tudo isso se a gente não estava lá, né? Se não existia tecnologia, as pessoas não tinham como tirar foto. Através de fósseis. É uma maneira de se descobrir o que aconteceu nesse passado. Saber sobre a evolução. E o que é que são fósseis, na verdade? São restos ou vestígios de organismo. Que podem ser animais, podem ser plantas, né? Fica aquela marcazinha lá. Inseto. Bom, que viveram no passado e estão preservados de alguma maneira. Sabemos, né? Que existiam esses dinossauros no passado. Por quê? Porque encontraram que os ossos, ovos, pele, fezes e outros materiais que foram preservados. Mesmo eles sendo extintos. Que a gente já falou que é extinção aqui. Que é quando uma espécie deixa de existir. Pronto. Quando, né? Se encontram esses vestígios, esses fósseis. É como se fosse uma espécie de prova concreta. Fosse não. Como se fosse não. É uma prova concreta, né? Desses animais. E aí o homem, com toda a tecnologia, ele acaba descobrindo. Descobrindo há quantos anos, quantos anos tem aquele fóssil, do que foi, como era aquele animal, como ele vivia, de que ele se alimentava através da tecnologia. E esses fósseis, eles mostram que os animais e outros organismos que viveram no passado são diferentes dos atuais. Não é isso? E aí você, através disso aí, você acaba meio que descobrindo. Quem já assistiu a Era do Gelo, né? Sabe aí que a Era do Gelo fala muito, viu Anderson, sobre a evolução. Você já assistiu a Era do Gelo? Eu assisti todos, porque eu amo desenho. E aí, na Era do Gelo, ele fala sobre essa extinção dos animais, né? Dessa evolução também. Então, vale a pena aí, para quem não assistiu, fica a dica da Pró, assistir. Bom, e aí a Pró falou, né? Que, ah, seria como uma prova. Mas nem sempre, Anderson. Ficam só os fósseis lá, né? E aí apareceu uma outra coisa, que era a arte rupestre. Que era essa arte do quê? Do período que existiam lá, né? Os homens, que eram chamados de homens das cavernas. E essa arte rupestre, ela é feita o quê? Nas paredes das cavernas. E depois de muitos anos, elas foram encontradas. Ou milhares de anos, elas foram encontradas. A arte rupestre era realizada de duas maneiras, né? Ela poderia ser feita através de pintura, né? Em superfícies lisas, né? Que eram essas paredes das cavernas, com pigmentos. E por gravuras feitas nas rochas. Então, ele chegava lá e ia riscando. Quem nunca deu aquela riscadinha na parede ou no chão, para marcar alguma coisa? Então, pronto. Esses homens das cavernas, eles já faziam isso para marcar o período, para poder desenhar animais. Bom, e aí eles riscavam e faziam isso em baixo relevo, que é o você riscar para poder desenhar. Ambas, né? As duas maneiras retratavam a vida e o cotidiano da época. Então, era comum você encontrar o desenho, o quê? De animais. E além de retratar esse cotidiano, apresentavam também o quê? Desenhos abstratos. O que é um desenho abstrato que você não consegue identificar exatamente do que se trata, né? Que esses desenhos abstratos, alguns especialistas no assunto, acreditavam, na verdade, que tinham o quê? Um poder ritualístico ou mágico. Então, assim, eram as crenças que eles acreditavam na época. E aí, eles imaginavam o seguinte, que esses desenhos tinham o quê? Ou seja, representavam rituais ou algum tipo de magia que eles acreditavam naquela época. E aí, essas artes rupestres, elas trazem informações desse período. E aí, o homem, ele começa a estudar sobre isso e acaba meio que por descobrir como era que essas pessoas, esses animais se comportavam na época. E aí, na imagem, obviamente, a gente tem o quê? O desenho, né? De uma arte rupestre. E, se eu não me engano, fica na caverna de Altamira, na Espanha. Que acho que, se eu não me engano, é a mais antiga. Se eu não me engano, tá? Não tenho certeza absoluta, não. Bom, a importância da arte rupestre para a humanidade, ela é imensa, né? Porque, imagine só, é a forma que a gente tem de descobrir, na verdade, como essas pessoas viviam o quê? Há milhares de anos atrás. Bom, por que ela tem tanta importância? Porque, além de fornecer dados e informações sobre estilo de vida, porque aí você imagina, né? Você olha a imagem e você, poxa, essas pessoas aqui caçavam. Olha, essas pessoas viviam em cavernas. É por isso que esses desenhos estão aqui. Elas se abrigavam aqui. Então, essas artes, elas trazem informações sobre o estilo de vida e o desenvolvimento da arte do homem pré-histórico. Isso também vai auxiliar nos estudos sobre o comportamento nas situações mais extremas. Por exemplo, em situações de caça, de frio absurdo. Então, tudo isso, eles acabaram que eles retrataram nessas cavernas e essas informações ficaram para a gente. Olha que bacana, imagine só, porque eles não tinham essa consciência. Eles não estavam desenhando, imaginando que há milhares de anos depois, pessoas iriam estudar. Eles desenhavam porque eles queriam o quê? Retratar o cotidiano de vida deles. E outro detalhe, o desenho, ele está presente aí na vida das pessoas desde sempre, né? Porque é uma coisa bem bacana. Então, é bem saudável vocês desenharem. Bom, falando sobre memória, Anderson, e sobre identidade, a gente já falou aqui sobre a arte do peste, que é uma memória, né? Que traz aí para a gente. Já falou sobre os fósseis também, que é memória. A receita de família é memória, né? Eu tenho receitas que eu aprendi com as minhas tias, que aprenderam provavelmente com a mãe delas. E provavelmente irei passar essas receitas adiante. Então, as receitas de família, né? Aquela comida que só a mãe da gente sabe fazer, que só a Dinda sabe fazer, que só o tio ou a tia sabe fazer, é uma receita de família. Quem nunca viu, ah, mas a minha tia faz uma comida maravilhosa, faz essa receita muito bem, faz uma feijoada muito bem, faz um caruru, faz um vatapá, faz um mocofato muito bem, né? Então, isso são as receitas de família. Algumas estão anotadas, outras ficam aonde? Nossa, memória. Não é isso? A gente sempre pergunta ou liga, ah, e aí? Como é que faz tal coisa? Como é que faz? Então, isso são as receitas de família, que também traz o quê? A identidade de nossa família, traz memórias, não é isso? E lembram, história de eventos familiares. Quais são os eventos familiares? As reuniões de domingo, aquele macarrão com frango do domingo, Andressa. Tá? Os aniversários, né? Os casamentos, os batizados. Então, esses são o quê? Eventos de família. E eles são carregados aí de história. Lembra que a Pró falou com vocês de, olha, a biblioteca da família, que é essa biblioteca o quê? De memórias. Então, vamos lá às histórias, né? Olha só, uma reunião familiar aí. Lembra bem a minha família, né? A gente não é a minha família, mas é tão enorme quanto. E aí, essas reuniões de família, onde se reúnem, né? Pra comemorar alguma coisa. Bom, o almoço de domingo, que a Pró falou aqui agora. Aí tem salada, Andressa. Se você gosta de salada, eu prefiro... Ah, estão lembrados que Andressa disse que ele não come carne, né? Mentira, viu gente? Ele come carne sim, eu posso provar. E aí, tem o almoço aqui de família, né? O pessoal comendo salada, deviam ter convidado ele, já que ele disse que ele não come carne. O passeio, né? De final de tarde, ou aí de manhã, ou de final de semana. De vocês com algum parente. As brincadeiras em casa, né? As crianças estão aí brincando, né? Desenhando. O que a Pró falou da importância do desenho. Né? O cozinhar junto. Lembra que a Pró passou a receita aí? Pronto. O cozinhar junto também é uma história, né? Traz memória. São eventos que você faz aí com seus familiares. E o brincar de amarelinha. Brinquei muito com isso. Era boa nisso aí. Nisso em elástico. Brinquei bastante de elástico. Então, tudo isso aí são memórias. Se vocês repararem, a Pró durante a aula inteira, ficou o tempo inteiro. Não, eu já fiz isso. Eu já brinquei. Olha, lembra disso? Porque isso são as memórias da Pró. E aí, a Pró quer saber quais são as memórias de vocês. Não é isso? Que é uma característica aí do ser humano. Fotografia, né? Hoje, a gente tem o quê? A fotografia que registra aí os eventos, as selfies, né? Que a gente tira para Instagram, para Facebook. Olha, Anderson fazendo pose, gente. Quem aguenta? Para Facebook, para poder mandar no WhatsApp. São as fotografias que registram os nossos momentos. Só que a Pró falou aqui que existem os fósseis, né? Desses seres vivos aí. E que eles, em um determinado momento, eles registraram a história, né? E depois a gente falou sobre o que é a arte rupestre, que era a arte das pinturas, né? E os riscos nas cavernas, que também eram o quê? Uma forma de registrar memória. As fotografias da nossa atualidade. Vamos ver aqui algumas fotografias. Olha só. Antigamente, fotografia preto e branco aí. Não é isso? E aí, a fotografia vai evoluindo. Uma fotografia aí de uma sala de aula. Não é isso? Olha só. A fotografia de uma família, né? E uma fotografia de aniversário de quando os bolos, Anderson. Eles eram grandes. Saudades desses bolos enormes, tá? Hoje os bolinhos são pequenos. E aí, a foto, né? Final de aniversário mais antiga. A gente teve aí várias fotos de muito antiga, pouco antiga, bem mais antiga. pra vocês verem que hoje os registros, eles são bem mais reais, bem mais concretos. Você vê uma fotografia, você vê de fato as pessoas. Que é diferente lá da arte rupestre, certo? Bom, as tradições, viu? Elas fazem parte do nosso cotidiano, tá? Fazem parte da nossa identidade, fazem parte da nossa memória. E quais são as tradições? A Pró, inclusive, já falou aqui. Tá? Vamos lá pras nossas tradições. E outra, você sabia, Anderson, que a minha tradição, a tradição da minha família, não necessariamente é a tradição da sua? Você sabia disso? Pronto. Olha só. As minhas, por exemplo, a Pró, se ela for católica, ela vai ter determinadas tradições. Anderson, se ele for evangélica, ele vai ter outras tradições na família dele. Se a minha família for de matriz africana, vai ter outras tradições. Se for espírita, né? Se for doutrina espírita, vai ter outras, né? Então, são várias, várias maneiras que a gente tem de enxergar essas tradições. E existem tradições que são de comum para toda uma sociedade. Por exemplo, 15 anos é uma tradição. A menina fazer a festa de 15 anos. O menino ficar feliz quando ele faz 18. Não é isso? O casamento é uma tradição, tá? Que é de comum aí às religiões. Então, assim, são coisas que não necessariamente estão atrelados à religião. Mas são coisas que marcam a gente, marcam a nossa memória, marcam a nossa identidade e marcam a nossa história. Vamos ver aqui quais são essas danazinhas. O batismo, né? Aí, uma igreja católica. E aí, tem um evento, né? Que é um evento indígena. Que são rituais, são atividades que eles fazem e festejos. E aí, tem crianças em oração com a mãe. O frevo, tá? Que é a dança frevo, tá? Não é o frevo de folia. É o frevo folia, mas não o que a gente chama aqui na Bahia. Ah, o frevo, não. Não, é o ritmo frevo aí que é de Olinda, né? Que é uma tradição de Olinda. E aqui, é uma tradição de matriz africana, tá, gente? E aqui, um batismo evangélico, né? Então, a pró trouxe aí, tentou, tentou, não conseguia, mas tentou contemplar várias coisas. Bom, e tudo isso aí representa a gente. Não foi isso? Mas, existem os documentos oficiais que vão dizer, né? Olha, essa daqui é Maria, esse daqui é Anderson, esse daqui, ó, é Eduardo, esse daqui é Joãozinho. Então, esses documentos oficiais é que vão dizer quem vocês são. A memória, né, e a identidade que você construiu, falam muito do que você é. Né? Mas o documento comprova para outras pessoas que eu sou Maria, que Anderson é Anderson. Certo? não fala sobre personalidade. Bom, esse aqui aí vocês já conhecem, né, que é o documento de identidade, o RG. Carteira de habilitação, tá? Que é um outro documento para você poder dirigir, e aí existem várias categorias, é só perguntar aí os responsáveis por vocês. Certidão de nascimento, que vocês também conheceram aí, né? Que todo mundo tem que ter uma para depois poder fazer a carteira de identidade. e a carteira de trabalho que a gente precisa, né, para poder o quê? Trabalhar. Vamos lá. Recadinho do dia, né? Primeiro beijinho, Anderson, o nosso beijo. Hoje vai para o professor Lamartin, que é da escola Maria Helena de Queiroz, e para os alunos do professor Lamartin, para a Carla Nery, né, para Eduardo Teles, e para Amari, Amari, a gente ficou meio que na dúvida aqui, Amanda, a Pro mais uma vez vai pedir para vocês colocarem o nome das escolas de vocês, tá? E o nome, se estiverem usando lá o YouTube de uma outra pessoa, para a gente saber para quem está mandando os beijinhos. Mas, para quem a gente não conseguiu ainda mandar um beijo, coloca os recados aqui para a gente, tá? E, um beijo no coração de vocês, não esqueçam, lavem as mãos, álcool em gel e usem máscara, olha a minha máscara aqui, que é antes que o encrenqueiro aqui fale alguma coisa, e o álcool em gel da Pro. Beijo no coração de vocês e até a nossa próxima aula, tá?